Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos. Acho que já todos nós ouvimos alguém dizer que a água quente destraga o fio das facas de aço. Dizem os entendidos que isto ainda se agrava mais se a faca for lavada na máquina de lavar loição. Nós, aqui no Piratizes, como cada um de nós tem um cérebro e gostamos de discordar das opiniões dos outros, resolvemos pôr este mito à prova e inaugurar uma nova secção. Trata-se da versão alentejana dos Mythbusters, os porra mitos. Neste teste vamos usar uma Spider caudélica 4 acabada de afiar. A lâmina desta faca é construída a partir de aço VG10 na cidade de Seki, no Japão. Este canivete corta facilmente papel e pelo, como podem comprovar pelas imagens seguintes. A lâmina da Estrelau está a première de mão de novo. Aplazando por 50ml da Paola Derajada. Aplazando para o trabalho da Caio, no pássaro da Faiz. Aplazando na Águas digitais da Faiz. Aplazando por 50ml da Águas digitais da Faiz. Aplazando por 50ml da Paola Perola, Aplazando por 50ml da Saucas digitais do Marcos de Seki, no Pássaro da Saucas digitais do Marcos de Seki, no Pássaro da Saucas digitais do Marcos de Seki, no apenas de Raiz, em Sonhos do Pedra, onde se agrega. Em seguida vamos colocar a faca na máquina de lavar louça, executar o programa normal e repetir os testes no final do programa para ver se notamos alguma diferença na capacidade de corte. Música Como podem reparar pelas imagens seguintes, não se note nenhuma diferença prática na capacidade de corte desta navalha, podendo concluir-se que este mito não corresponde à realidade, ou seja, este mito foi porrado. Dito isto, importa referir que a máquina de lavar louça não é indicada para lavar facas de qualidade, pois, na maior parte dos casos, depois do programa terminar, ainda deixamos passar bastante tempo até retirarmos a louça da máquina, o que pode permitir a formação de manchas de oxidação no aço das facas. Isto ainda é mais grave se se tratar de uma faca em aço carbónico. Importa referir também que uma faca não é o melhor instrumento para fazer a depilação nem para fatiar papel. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar.